Com mais de 60 milhões de refugiados requerentes de asilo deslocados internos atualmente no mundo, as agências de ajuda das Nações Unidas e os seus parceiros estão lutando para lidar com as crescentes necessidades humanitárias. O alto comissário da ONU para refugiados, António Guterres, declarou à diretoria de sua agência que o sistema humanitário não está quebrado, mas sim em crise financeira. Existem atualmente 33 apelos da ONU para prestar assistência humanitária a 82 milhões de pessoas no mundo inteiro. Desses apelos, apenas 42% foram financiados. Guterres acrescentou que o número de pessoas deslocadas por conflitos diariamente quase quadruplicou nos últimos cinco anos. De acordo com o Banco Mundial, que anunciou sua primeira linha da pobreza internacional atualizada desde 2008, o mundo está cada vez mais próximo do objetivo histórico de acabar com a pobreza até 2030. O banco estima que a pobreza global caiu de 902 milhões de pessoas em 2012 para 702 milhões de pessoas este ano, o que representa aproximadamente 10% da população mundial. Muitos nos animais muito animados por esses números. Nós voltamos para os 15 países mais pobres e realmente olhamos o que custa para viver em cima do que consideramos a line de pobreza extrema. E o que encontramos é que, nos dólares, esse número é de 1.90, em vez de 1.25. A outra coisa que está muito emocionante é que o número de pessoas morando em pobreza extrema ha subido a 10% pela primeira vez na história. Enquanto isso, o Fundo Monetário Internacional publicou a sua mais recente perspectiva econômica, que prevê um crescimento global de 3,1% este ano, taxa mais baixa que a do ano passado. Nosso forecast é que, este ano, haverá um descanso em crescimento avançado de economia comparado ao ano passado, mas um descanso em crescimento de economia emergente. Para ambos grupos, estamos olhando para um descanso em 2016. Mas, importante, desde o nosso forecast de julho, temos descanso em crescimento de crescimento praticamente em toda a ordem. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e Aids, ou UNAIDS, lançaram novos padrões para ajudar países a melhorar seus serviços de saúde para jovens entre 10 e 19 anos. Eu acho que os governos e os serviços de saúde precisam reconhecer que este é um grupo especial. É muito difícil para alcançar um grupo, e que você precisa fazer provisões específicas para eles, que você não pode apenas oferecer os serviços de saúde ou adultos. Você não vai alcançar muitos dos que você realmente quer alcançar. As novas normas recomendam tornar os serviços mais amigáveis e acessíveis aos adolescentes, fornecendo consultas grátis ou de baixo custo e disponibilizando informações médicas precisas e adequadas à faixa etária. As duas agências da ONU relataram que mais de 25 países de baixa e média renda já adotaram normas nacionais para melhoria dos serviços de saúde para adolescentes. Música 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 Música